Mas que cosplay barateres Até que eu gostei da fantasia Já to do saco cheiro Tempo pra brincadeiria E se eu te falar toco a puta vontade de reduz esse planetinha pô Já caçava o de beijo e não vem com esse papo Se não em você vai ser a porra da sorte Talvez se eu não enxergar do meu saco Se o papo de monstro pra mim tá cansado Se você cantar o golpe de anúncio Cuidado por não acabar quebrando a mão Você quer brinca comigo, mostrei o leão Tá pra dentro hoje o que tá com medo de ir até o fim Na alma da sua mente E mais uma vez Eu vou ter que me limitar E eu ainda busco Eu não preciso me segurar Eu não preciso me segurar Eu não sei aMA Eu sou напр Eu sou소리 Eu sei a uma Ai feioso, parece que você ficou um pouquinho estressada Esse seu negócio de mal absoluto, acho que deixou uma galera a salvo Olhando bem, até que você seria um herói bravo Mas começa a cara a ver, qualquer um fica assustado Sempre evolui de novo, de novo, de novo e ainda continua fraco E esse cara é diferente, não para de evoluir Me diz porque você é diferente, não é diferente Eu tá, se não é o meu, uma galáxia em ti Agora eu venho, eu venho, eu venho, eu venho A coisa tá séria, perdi o controle disso tudo Você podia só ter acabado com a terra Mas escolheu tirar a vida O meu amor, meus parabéns, se conseguir fazer com que eu lutar se acerto Como a mão você vai sentir, um mês onde eu moro e peço O que sobrou, eu não quero, o tempo é o meu oponente Não se preocupa que eu sobrar, é mais do que eu sou vizinha Precisa me confiar, pra tentar se equiparar Mas essa vez não cai com o sul, não importa o que eu sou vizinha Agora por sua causa, pra lua é de chupter, virão paladão Teleportais, você não é pra onde você me quer Achei que eu sou, é mais da real, vocês é a engordar onde eu quiser Para de graça, só mais do que cê mata o maluco Isso é brincadeira de criada, mas eu tá engorda, eles vão vir no pulo Com o espiro você cai no chão Eu sou mais forte e essa verdade dói Eu te matei, pois acredite ou não Mesmo que não pareça, eu ainda sou um herói Bem sim, é só ver isso que eu aprendo em um momento Só uma vez é o constante pra eu poder voltar o tempo Só vai que não, isso tudo revela Eu sou um herói, eu sou um herói Vão fazer o quê? Quando você vai me torne um para te academia Aqui em frente Eu sou um herói, eu sou um herói Hoje em cima são um herói Eu sei se não Sou eu que saí Sou eu que sou Sou que o pessoal é me宮 Sou eu que saí Não é não Sou que o brutal me está Eu sei se não Eu sei Eu sei